A tradicional festa junina foi realizada neste último sábado 6 de junho na escola objetivo com a participação dos pais, professores e alunos. O evento foi marcado com muita alegria e com a apresentação das danças típicas como a caipira e calda. Eu gostei da dança, porque eu gosto de dançar. Com os trajes típicos, os alunos dançaram a quadrilha revelando a habilidade nas coreografias organizadas pela professora Maria Lúcia. Acaba sendo assim muito tranquilo, porque nós dividimos todas as tarefas e toda a organização. Dentre as várias barracas, os destaques ficaram por conta da barraca da pescaria, além dos doces como o bolo de chocolate, pudim, pé de moleque, entre outras guloseimas. Ah, eu estou achando muito legal. Muito assim, ah, legal. A animação da festa ficou por conta da banda Dicandango, sob orientação da equipe pedagógica do colégio. Eu acho muito legal essa comemoração que eles fazem, porque mostram as comidas, todo mundo gosta também. É legal. A gente gosta bem de dançar a quadrilha, porque a gente se diverte. Se fosse um adulto, igual a minha mãe fala, a gente volta a ser criança. Ah, eu estou achando muito legal, porque nunca teve tanto movimento que nem teve esse ano. E a banda está muito legal, as barracas. Ah, eu estou achando muito legal. 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 Legenda Adriana Zanotto